Eita porra, o Stanley tem uma informação séria agora, informação exclusiva, manda aí Stanley. Só espero que seja coisa séria viu cara, porque da última vez rapaz, ó eu vou tacar aqui o plantão, mas que seja coisa séria viu cara. Reporter novo na PTV Ponta Negra. Olha, olha, quem é, quem é, quem é? Sofia Zanal, pera, 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 ela não era da Globo cara, da IPTV, eu acho que era ela, era da Globo se eu não me engano eu traguei. Deixa eu pegar aqui o negócio da Sofia aqui, ó. Ela não era da Band, né, não era da Globo, né, aí achou aí o, quem é Sofia Zanal, Zanal? Ah não, eu acho que eu já entendi. Não, Sofia Zanal, não, pera aí, não é pra vocês cuidar do seu lado, não, 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 compartilha aí véi, vai, quem é, quem é essa? Ó, TV Ponta Negra, até agora eu não ouvi nada. Espero mesmo que vocês não entenderam. Ah não, mentira. Vai tomar o s... O Stanley caiu de novo. O Stanley agora, ó, 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 o Stanley, seguinte, ou você para com essas porra, ou eu bando você na live, cara. Então é o seguinte, aqui é plantão sério, aqui é plantão sério, seu filho do afu, tá? Não, porra, que que é isso, meu filho, calma. Eu falo isso sério, eu falo isso sério, cara. Ué, não, 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 sai, 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 não, não, porra, na moral, na moral, na moral. Poxa, ele colabora aí, véi.